Olá galera do Mundo Publiar, acabou de chegar para nós mais um vídeo do nosso amigo e parceiro Gabriel Sinucca. Eu sou o Cidney Rodrigues, diretamente da cidade de Iwakura, Japão. Ele trouxe para nós um vídeo com jogadas bacanas. E também uma jogada a qual ele denomina limpeza de pele. Eu sou o Cidney Rodrigues. 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 Eu sou o Cidney Rodrigues.